olha só que maravilha eu fiquei uns dias na mudança e não pude jogar água nas minhas plantas aqui em cima aí elas perderam algumas folhas agora olhem só que coisa linda como que ficou essa árvore aqui totalmente olha não é ver já tá marronzinha não sei se no vídeo vai dar pra notar as folhas não estão ver deixa eu pegar uma folha verde aqui só pra comparar uma folha verde de amora olha a diferença a sendo assim de vez em quando vou deixar faltar água mas tá muito linda muito 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 linda essa árvore aqui está numa caixa d'água tem gente que fala que eu não tenho arvorezinha gostaria de ter só que não tem espaço olha eu coloquei na caixa d'água e produz demais essa aqui essa das que eu tenho não é que mais produz mas ela produz muito ela já está voltando de novo como faltou água ela não produziu ela produz várias vezes no ano ela tá cheia de florzinha tá bonita ela tá na caixa d'água deixa eu mostrar aqui aqui é uma laje até deixa eu ver se eu mostro a altura lá na rua lá na rua ó ela é a rádio da minha casa ali é São Paulo Rio estrada velha São Paulo Rio então olha a altura que eu tô agora olha só eu solto a meta olha só esse essa aqui era uma arvorezinha eu podei eu podei que eu já já nasceu essa jabuticaba sabará quero deixá-la com a média de dois metros eu podei aqui ó tem vídeo vídeo dela anterior tem gente falar matei a água matei concordo mas daqui um ano mais ou menos você vai ver como vai ficar ainda inclusive daqui um ano mais ou menos vou postar o outro vídeo dela agora olha só esse galho que eu não pudei aqui eu tentei fazer uma porquinha eu sei que não dá certo porque jabuticaba não vai mas essa vai ter que dar que eu vou fazer uma outra coisa agora olha só o quanto de e olha só não sei se eu vou conseguir mostrar o quanto de flor que sobrou nesse galho que eu não cortei deixa eu mostrar mais perto é muito gostoso isso ó sabará ela tá com uns 4 ou 5 metros de altura igual esse outro tronco que estava com 4 ou 5 metros eu poder mas quero deixá-la com 2 metros na minha laje quero deixar a arvorezinha não quero deixar muito alto aqui é um enxerto que eu fiz tá esperando dar certo os brotos estão saindo conta aí aí eu vou aproveitar vou mostrar uma olho de boi também olha de novo para finalizar para finalizar a cor dessa essa aqui é jabuticaba híbrida essa aqui tô mostrando essa grande aqui na caixa d'água agora eu vou lhe mostrar uma uma olho de boi essa aqui também mesmo caso não faltou água e agora todas as folhas saindo folhas novas olha o contraste entre a folha nova olha que coisa linda não vai dar eu acho é muito lindo ver isso aqui não sei se vai ser a mesma coisa no vídeo viu vídeo mas olhar essa aqui de perto é muito legal é uma olho de boi tá com dois metros e pouco mais ou menos bom tá aí tem várias mudas jabuticaba várias outras só que eu achei que tá tão bonita achei bom mostrar essa aqui também podeia tava com os quatro cinco metros de altura é que eu tô tão sem tempo eu tenho fazer uma poda aqui tem muito galho aglomerado tem tirar um pouco bom tá aí infelizmente por enquanto eu tô sem tempo de responder lá no nos comentários eu tô muito minha vida muito corrida peço desculpa a todos mas caso queira alguma muda eu tô em poá zona leste de são paulo tem mudas desde meio metro até 5 6 metros 10 metros e eu vendia muito pelo mercado livre só que o mercado livre proibiu e agora tô com as mãos presas amarradas bom tá aí muito obrigado a todos até o próximo vídeo